Amigo de casa, para você que tem acompanhado todas essas receitas deliciosas que a TV Churrasco prepara com o maior carinho do mundo! Hoje tem TV Churrasco Kids e a Sussa é com você hoje, né? Hoje é um tempero da nossa família, para passar para vocês aproveitarem! Gostou da sugestão? Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos! É com você, Sussan! Vamos lá! Bom, essa receita praticamente, a maior parte dela vai ser batida no liquidificador. Então nós vamos começar pelo azeite. Você põe para mim lá, uma pia ali. Eu adoro azeite. Pois é, ele deixa um sabor super gostoso no tempero, né Ana? Sim. Olha, aqui a gente está utilizando uma cebola grande, já tirada a casca da cebola e cortada em quatro partes para facilitar bater no liquidificador, né? Para que fique fácil. Aqui, lembrando que o azeite tem uma xícara de azeite, tá? Dois dentes de alho, já sem a casquinha dele, né? Aí pode pôr ele inteiro. Aqui, olha... Só para vocês olharem... É mais um... No meu maço aqui, deu um terço, mas o maço de cheiro verde vai variar muito, mas mais ou menos essa quantidade aqui, para ter uma ideia. É isso daqui. É só bater e depois o sal a gente vai colocar depois, tá gente? Prontinho, só falta para o sal. Aqui a gente vai colocar o sal. A gente vai colocando devagar para sentir o ponto, né? Eu vou colocar mais quatro colheres aqui, eu acho que já vai... É esse ponto que eu acho super legal. Vamos colocar nos dois potinhos para o pessoal saber. Vou pôr nesse pequenininho que dá para as pessoas visualizarem bem, né? Você põe na pia para mim, Alê? Olha que bonitinho que fica, além de tudo. Aninha, pega por gentileza essas folhinhas aí. Bom, esse é um presente do avó, com a receita desse tempero, para vocês guardarem para a vida de vocês. E fazerem o dia que vocês quiserem, durante a vida de vocês. É o meu presente de carinho, para vocês usarem na vida. Obrigada. E para vocês usarem na vida de vocês também. Acrescenta o que vocês quiserem, que vocês gostam nesse tempero, mas acrescenta o coração em tudo que vocês fizerem. Nas receitas que a sua família gosta. Passe para frente as coisas importantes da família, que é o convívio, o seu carinho, a sua forma de ver a vida, a sua forma de temperar na vida e nos sabores dos alimentos da sua família. Porque cozinhar é amor. É passar carinho, é dizer, eu te amo. Então essa é a nossa receita de hoje. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.